E aí, espectadores! Tudo bom com vocês? Bom, no vídeo de hoje a gente vai jogar o jogo chamado Panic, do Roblox. Não sei se é assim que se fala, mas é esse joguinho aí do aspirador, maluco. E é isso, bora começar a jogar aqui, né? Bom, esperando começar aqui, né? Bom, o que é esse jogo, basicamente? As pessoas aqui estão trancadas nesse supermercado e a gente tem que pegar os itens que ele mandar. E enquanto a gente pega esses itens, tem um robô maluco atrás da gente e é basicamente isso que a gente tem que fazer nesse jogo. É basicamente isso. Bom, as portas... Aí, ó, fecharam. Ah, não! Fomos trancados! Agora a gente precisa escapar. Dá uma... Escuridão total, né? Nossa, que animador! Nossa, amo esse... Esse clima. Bom, aí esse negócio vai falar o que você tem que pegar. Que aqui, por exemplo, é uma pera, o queijo e lenço, alguma coisa assim. Eu tenho que pegar esses três itens e escanear. É basicamente isso. Pera, queijo e lenço, tá? Aí, eu tava falando dele. Agora há pouco. Tá seguindo a gente. Aí, ó, primeiro o queijo, já conseguimos o queijo. E toda vez que ele pegar a gente, a gente três... Três vidas, né? Três coraçãozinhos. Se ele pegar a gente essas três vezes, acabou. Mas se a gente perder um, a gente perde um item. O que não é bom pra gente. Bom, agora eu vou atrás da pera. Cadê a pera? Pera. Ali a pera. Achei a pera. Agora tudo que falta é aquele lenço. Onde está, eu não sei. Ali, ó. Ali o lenço. Achei. Agora eu tenho que escanear. Cadê? Cadê o scanner? Cadê? Porque toda vez é assim. Opa, queridão. Tudo bom? Não, não atrai ele pra cá, não. Eu quero escanear meus itens. Não. Deixa o cara pra lá. Deixa eu ver se ele vazou. Não vazou, não. Vai, meu filho. Sai daí. Sai. Preciso escanear. Eu quero escapar daqui. Eu quero ser o primeiro, né? Mas se não der certo, a gente tenta, né? Ser o segundo. Não, não é aqui. Também não é aqui. Mas é ali. Mas o cara fica com o robô lá. Ah, não tem como eu ir até ali, escanear. Fica complicado, né? Meu caro. Isso, conquistamos o primeiro. Agora, bora partir pro segundo. Bom, esse aqui é uma caixa de cereal. Um donut de novo e o lenço. Cadê esse lenço? Aqui, o lenço foi o primeiro. Agora, precisa do... Da rosquinha lá. Aqui, boa. Agora, falta mais o item que eu esqueci. Ah, é... É o cereal. Acho que é cereal, né? Só sei que tá aqui. É, cereal mesmo. Ai, gente. Tô acertando os itens. Será que eu vou ser o primeiro? Hum. Pronto. Escaneei. Agora, falta o último. Que é... Essa bolachinha aí. Frango e papel higiênico. Os dois eu sei onde tá. Papel higiênico tá aqui. Boa, tá no papo. Eu acho que tá no papo. Se esse bicho não pegar, tá ótimo, né? Aqui, ó. Frango. Cadê? Cadê a bolacha? Cadê a bolacha? Aqui a bolacha. Achei. É, sanduíche, sei lá das contas. Mas eu vou chamar de bolacha, porque é mais fácil. Aí, ó. A saída está perto. E eu consigo sentir. Mas o bicho também tá perto. Não é bom sinal. Ué, cadê o bagulho? Ah, tá ali. Tá escaneando. Pronto. Agora eu preciso achar a saída. Ah, alguém já saiu o primeiro que eu. Ah, mas vou ser o segundo, né? Isso que importa. Cadê o bagulhete de sair? Cadê? Um já foi pro Belaléu. Ali, achei boa. Finalmente, escapamos. Você escapou. Parabéns. Obrigado. Nossa, sempre confiei. Eu fui o segundo. Até que eu fui bem. Até que eu fui bem. Fui o segundo. E a menina escapou logo depois de mim. Olha, finalmente a gente venceu uma partida. Porque não tava dando boa as outras. Não tava mesmo. Bom, agora é a nossa segunda rodada. Vamos ver se eu consigo ser o primeiro dessa vez. Porque, aparentemente, não consigo ser o primeiro. Mas... Ou eu quero ser o aspirador. O aspirador eu acho que é legal ser. Mas tem gente que fica guardando o caixão. Isso é chato, tá? Devo admitir. Vamos trancar de novo. Vai ter o blackout. É assim que se fala? Ó, a chance de ser o aspirador é 11%. Não é muita coisa, mas é aquilo, né? Bom. Tá, esse aqui é o lenço, a pizza e o milho. Aqui eu já sei que tem a pizza congelada. Porque, obviamente, é congelado, né? Tem que tá aqui. Não, isso é sorvete. Achava que era pizza. Não, isso não é. Cadê? Cadê esse bagulhete? Aqui, achei. Pizza congelada. Agora, eu preciso achar o lenço e o milho. Cadê essas duas coisas? Eu não sei. Tá por aqui o lenço. Tá por aqui. Não tá aqui, mas... Deixa eu achar o milho primeiro. Ele tá por aqui. Pronto. O milho já... Já peguei. Agora falta o lenço. O lenço tá por aqui. Eu tenho certeza que ele tá por aqui. Eu não tenho certeza onde tá. Cadê o lenço? Cadê esse lenço? O lenço sumiu? Ali, achei o lenço. Ah, não. É caixa de tecido. É mais fácil falar lenço, mas... Né? Bom, primeiro eu já concluí. Agora eu tenho que ir lá no negócio de fruta, porque lá tem negócio, mas... Deixa eu ver se tem aqui. Aqui também tem. Eu acho que tem. Não, não tem. Bom, deixa eu voltar lá. Deixa eu voltar lá. Cadê? Cadê? Melancia, achei a melancia. Também é tudo verde. Quase nem dá pra ver que é melancia. É tudo verde. Tá. Eu acho que o leite tá lá no negócio de congelados. Eu acho. Não tenho certeza. Porque, assim... É leite. Precisa estar frio, então eu acho que tá lá no negócio, né? Mas vamos à procura, né? Ver se ele tá por aqui. Tá. Cupcake, cupcake. Eu decidi pegar esse primeiro, porque é mais fácil. Cadê? Falta mais um cupcake. Não tô achando essa coisinha. Cadê? Mas aquele lá tava mais fácil. É dois itens repetidos, né? Ao invés de um em cada canto do mundo. Porque é assim. Ou tá tudo junto, ou tá lá no fim do mundo. Boa. O segundo já foi. O segundo já foi. Agora falta mais um, que é aquele lá. Êêêê! Não tá legal esse negócio. Aí, eu percebi que dá pra empurrar os... Êêêê! Sai de perto, cara. Sai de perto. Não, cara. Não sou flor que se cheire, entendeu? Não vem aqui não, tá? Não vem... O cara ainda continua me perseguindo. Tem outra gente no mundo. Pode... Segue elas também. Cara, eu vou continuar rodando até você desistir de mim. Tô falando sério. Vou continuar rodando até você desistir. E eu acho que ele desistiu. Não é mesmo? Tá, seguindo aqui. Preciso de melancia e mais uma coisa. Acho que é o leite, né? É leite. Bom. Procurando mundo afora, não tem. Eu tô rodando a meia hora esse bagulhete. Tô rodando a meia hora e eu não acho essa porcaria. Isso com certeza não é. Aqui, boa. Finalmente achei esse leite. Demora séculos pra achar um leite. Isso é possível? É. Agora falta a melancia que tá lá perto. Depois disso, tchau, tchau, baby. Ah, agora só dá pra ser o terceiro. Agora que eu vi, só dá pra ser o terceiro. Mas eu tentei. Eu tentei. Ah, e o cara tá me perseguindo. Eu tô vendo aqui no sinal. Cara, eu tô quase ganhando. Você nem vem com essa jossa aí de tentar me pegar, não. Entendeu? Eu tô quase ganhando. Eu tô quase ganhando, cara. Seja gentil comigo. Eu tô quase ganhando. Por favor. Por favor, cara. Ei, ei. Ei, não, não, não. Por favor, não. Não me pega, não. Não. Cara, eu tô quase conseguindo. Por favor. Deixa eu ganhar. Deixa eu ganhar, cara. Não. Não se aproxima, não. Cara, eu tô quase ganhando. Você não quer ver a felicidade de uma criança? Criança, entre aspas, né, mãe? Não, deixa... Não. Vou continuar rodando, cara. Você vai ter que desistir de mim. Você vai ter que desistir de mim. Por bem ou por mal. E não é que ele desistiu? Não, não desistiu, não. Esquece. Olha, ele desistiu de mim. Boa, galera. Boa. Olha. Agora eu posso escapar. Onde tá o negócio de escapar? Não é legal esse negócio. Eu consigo... Eu ia escanear os três negocinho e o treco de escapar e estar mal longe. Eu acho que é o sapão, né? Você escapou. Boa. Em terceiro lugar. Mas eu escapei. Vamos na última partida. Eu tava tentando se... Então, a gente tá aqui na última partida. Eu tentei ser o aspirador, mas não deu certo. É, infelizmente... Não é... Não deu. Enfim, eu vou... Tentar aqui de novo. Eu preciso disso, porque eu não sei o que é. Preciso de pão. E uma rosquinha, tá? Nem sei que peça aquilo. Cadê? Cadê? Aqui, ó. É isso aqui. Aspargo. Nossa. Que vigorante. Agora eu preciso de uma rosquinha. Essa aqui mesmo. E eu preciso de um pão. Onde eu vou conseguir esse pão, eu não sei. Mas eu preciso de um pão. Cadê um pão? Ah, um pão. Pronto, um pão. Consegui pegar o pão. Eu posso pressentir o perigo. Não, eu consegui tudo. Nem vem, nem vem, cara. Eu consegui tudo. Entendeu? Nossa, obrigada, pessoa. Obrigado, pessoa que me empurrou. Você é uma verdadeira heroína. Mas não adianta muita coisa, não. Aí, ó. Tá se afastando. Se afastou. Boa. Pronto. Consegui concluir o primeiro. Agora é pipoca, vamos macarrão e aquele treco. A pipoca é cheia aqui, ó. A pipoca. Deixa eu ver o que mais. Era um treco de macarrão. Cadê o treco de macarrão? E eu esqueci que era pra pegar. Tá. Acho que é isso. Não, não é isso aqui, não. É uma caixa azul, eu acho. Eu acho. Putz, pior que eu esqueci o que que era. Tá. Vou voltar pra lá pra ver se eu consigo achar. Ah, isso aqui, ó. Ah, não. Era verde. Ah, não. É azul mesmo. Eu acho que era pra pegar um frango. Tenho certeza? Não. Ah, tá. Essa bolachinha aí. É incrível. Eu fui lá e não sabia o que que era pra pegar. Mas agora eu consigo. Agora eu vou. Agora eu vou. Agora eu consigo. Aqui, olha, é isso aqui. Mas eu só posso carregar três coisas. Nossa. Muito básico. Não gostei. Nossa. Eu me perco a cada minuto. É, pra cá. Pra cá. Sempre soube que era aqui. Pronto. Perfeito. Agora falta mais um. Acho que aqui era pra pegar uma banana. Pronto. Agora eu tenho que voltar pra lá. Tinha que ter um frango. Ah, e aquela rosquinha. Cadê aquela rosquinha? É essa aqui, ó. Baguel. Baguel. Nem sei que dia acha é isso. Não. Eu perdi o baguel. Agora, onde eu vou encontrar o baguel? Baguel. Ah, tá aqui. Muito easy. Pô, tá lerdo. Não consegue nem escapar. Pô, vou molhar a bexiga. Pronto. Agora eu consegui. Consegui. E o cara tá atrás de mim. Ah, eu ia ser o primeiro. Posso pressentir o perigo vindo atrás de mim. Ó, você é o segundo. Você é o segundo. Você é o segundo. Boa, escapei. Ah, tá ficando mais fácil a cada dia. Ah, tô ficando muito profissional nesse jogo. Eu sempre acreditei. Lobby. Nem sei o que que eu... Ah, é. Ah, sempre soube o que eu conseguiria. Então é isso, gente. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Muito obrigado por assistir tudo. Comenta, compartilha, se inscreva, dá like. Essas coisas aí que vocês já sabem, né? Muito obrigado por tudo. É isso. Até a próxima. Tchau.